A CIDADE NO BRASIL 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 A MÁ COMPREENÇÃO Acerca de Allah e o Seu Rasul A CIDADE NO BRASIL 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 Começaram a surgir mentiras Sobre Rasulullah Que significa As pessoas começaram a narrar Falsas coisas narrativas Começaram a inventar hadiths Dizer que o profeta falou Enquanto não falou Começaram a inventar coisas de sahabas Enquanto não são palavras de sahabas Então aí os muçulmanos Se empenharam a escolher Aquilo a procurar A autenticidade de tudo que se falava Sobre o mensageiro de Allah Este é o primeiro ponto Segundo ponto Nós não podemos nos pegar A um único hadith E não saber o que se fala mais Sobre o hadith Nós Vou dar esse exemplo Desse hadith autêntico Encontra-se No livro de imã muslim Hadith de Sayyidina Abdullah Sayyidina Jabir Ibn Abdullah Ele disse O profeta Muhammad Passava pelo mercado E viu um animal morto Já todo ele decomposto E ele pegou na orelha do animal E disse Alguém de vocês vai pagar Esse animal por um dirham E os companheiros De Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Disseram Ninguém paga esse animal Por um dirham O profeta Sallallahu alaihi wa sallam Disse Alguém de vocês gostaria Esse animal Para vocês Então eles disseram Se nós não queremos Ele mesmo Com uma orelha defeituosa Iremos querer Esse animal Para nós Então o profeta Sallallahu alaihi wa sallam Disse Juro por Allah Que o mundo O mundo para Allah É a mesma coisa Este animal para vocês Significa o mundo É uma coisa Que já está Decomposto É uma coisa Que já não serve Tal como vocês Não gostam desse animal As pessoas entenderam Aqueles que renunciaram Ao mundo Disseram O mundo Todo ele está podre Em outras palavras E aqueles que lutam Para o mundo São aqueles que comem Coisa podre Então eles abdicaram-se Do mundo Negaram você investir Para o mundo Negaram você trabalhar Para o mundo Negaram você fazer Tudo para o mundo Porque quem faz Para o mundo Não está fazendo Para a Akira O que significa Que você não pode Construir O que significa Que você não pode Ter noção Sobre este mundo Não pode investir Nada Todo o teu trabalho Que você estiver a fazer Estiver a andar Tem que Tens que andar Para a Akira Viver o teu mundo A Akira Este mundo Você saia Viram como é perigoso Meus queridos Amados irmãos Você leu Essa disso é autêntico Mas você não foi Muito mais Sobre esse hadith Você esqueceu Do outro hadith Narado Narado por Khatiba Al-Baghdadi Hadith Narado por Anas Said Hadith Narado por Muitos companheiros Do profeta Encontra-se no Muslim O profeta Encontrou um homem Sujo Vestido De uma maneira Suja Cabelo Despenteado O profeta Perguntou a ele Tens dinheiro Ele disse É um mensageiro De Allah Sim tenho dinheiro E ele O profeta Perguntou a ele Qual é o tipo De dinheiro Que você tem Tens camelos Ou tens bois Ou tens cabritos Qual é Ele disse Tenho todo tipo De dinheiro O profeta Sallallahu Sallam Disse Quando Allah Conceda O seu servo Allah Ama ver No servo Sinais Daquilo Que ele agressiu Você comece lá Comparar agora Já viu Comece lá Comparar agora Aquele cheiro Este estava sujo Né O profeta Sallallahu Disse Você tem dinheiro Eu sou Sou mais rico Aqui que pode ver Eu estou sujo Mas muito taco Tenho eu O profeta Sallallahu Sallam Disse Você tem tanto dinheiro Assim Allah Gosta de ver Em vocês Sinais Sinais Que Allah Te deu dinheiro Tens que vestir bem Tens que arrumar Cabelo Tens que comer bem Não tens que comer mal Por causa disso Por isso Allah fala No sagrado Alcorão Quem é esse Que está a proibir Aquilo que Allah Agressiu Para os seus servos Último Hadis Um companheiro De Rasul Allah Sallallahu Encontrou Outro Um dos seus Alunos E foi dizer Ele Esse era Ensinador De Hadis Era um Um grande Professor De Hadis Ele disse Ultimamente Ando muito triste No meu coração Alguma coisa Me deixa triste E ele perguntou Com o companheiro De Rasul Algumas pessoas Estavam a dizer Que era Abdullahi Bina Umar Filho de Umar Outras pessoas Estavam a dizer Que era Abdullahi Bina Abbas E ele perguntou O que que te Deixa tão triste No teu coração Diz Ultimamente Estou a gostar Muito de Dunia Ultimamente Estou a amar Muito Dunia E isso Está me a deixar triste Estou a parecer Que eu sou Filho de Dunia Estou a ter medo De me envolver Muito no Dunia Saeed Abdullahi Bina Umar Diz ele Se você Tomar no Dunia Aquilo que Allah Te permitiu Então o Dunia Não te prejudica Se você Privar-se No Dunia Daquilo que Allah Subhanahu wa ta'ala Lhe concedeu Enquanto você Estiver a viver No Dunia Como Allah Te ordena Para você viver Nada te prejudica Com o Dunia Então as outras Pessoas viram Que o Dunia Todo ele É sujo Então nós Quando nos pegamos Num radice E não vamos Atrás De outros radices Por isso que As pessoas Começam a pegar Um radice Vão até o tempo Dos profetas Dos companheiros Do profeta Muhammad Sallallahu Sallam Como é que eles viveram Como é que este tempo Viveu-se Como é que este tempo Para nós percebermos Tudo que está À volta Daquele radice Senão o que acontece É o que Proibimos algo Ou nos desviamos Ou criamos divergências Por um assunto Que nunca saiu Divergência No tempo Nem de seguir Na Abubacar Com a mesma situação Mesma situação Vocês não são primeiros O mundo Nosso mundo É rotativo O que nós já passamos Estamos a passar hoje Os companheiros De La Sulla Já passaram Seguida Na Omar Já passou Outros companheiros Nós Só como pegamos Só Vimos a lua Aliás Não a lua Vimos uma parte Da lua E não vimos a outra Então o que começa a fazer Um radice só Divide-me Todos os muçulmanos De Moçambique Como é possível isso Alguém nos está A perceber bem Um radice Que Allah nos dê E dá Taufi e compreensão Adi Zá Com Allah De Moçambique